E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao Tá Jogando o Que? O nosso canal das Aventuras Épicas dos Jogos de RPG. Aqui quem fala é o Danilo Caneda e tô trazendo pra vocês aqui mais um gameplay de Tales of Zestiria, né? E nos vídeos anteriores a gente conheceu a Alice, né? Ela mora aqui na cidade do lago, né? E aí a gente veio ao encontro dela. Por um segundinho eu fugi o nome dela. Bom, pelo jeito eu vou ter que vender o item aqui ou não? Não, não, não vou. É porque eu vi a estrela aqui, no vídeo anterior essa menina perguntava da adaga, né? Então eu não queria vender essa... Na verdade é nem a adaga, é a faca da menina, né? Então vamos falar com o guarda aqui pra ver se a gente passa. Quero passar assim no caminho. Tô gostando do jogo, cara. Tô achando legal, até um jogo divertido. E eu quero... Quero explorar mais os combates. Eu quero ver como que os combates vão ficar daqui pra frente, né? Inclusive eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando dessa série e da retomada aí do meu canal no YouTube, né? Isso é muito simples, né? Entendido. Eu não manjo muito, infelizmente, né? Então eu entendo palavras-chave e vou passando mais ou menos o que está acontecendo. Faz tempo que eu não vi a capital tão animada e tal. 800? Eu não tenho 800 conto, vocês estão loucos. Ah, eu acho que é muito barato. Desculpe, para trás. Eita... Eu acho que é melhor que você faça isso, né? Como é que você faz isso? Eu acho que você vai pegar os inimigos para os inimigos, e você vai pegar os inimigos. Eu acho que você é um homem comum. Ah, eu acho que... Nossa, interessante essa ideia de que só ele enxerga alguns demônios e tal. É legal isso. Bom, tem mais dois pontos ali de estrelinha ali pra continuar a história. A história... História, não. História-personagem. Pegando referência aí ao Shonen Quest. Bom, ah tá, é lá na frente mesmo. Então, vambora. O que vocês estão aprontando aí? Ah, parece que vai ter uma competição de espada, é isso? Todo mundo fala em puxar essa espada. Ah, é do Rei Arthur, eu acho, a referência. Puxar a espada, ela deve estar presa em algum lugar, deve ser um festival aí. Ah, bacana, bacana. Pegando algumas referências aí. E aí, velho, quer que eu dê uma lição naquele garoto? Vou bater nele, mano. Nossa, se não quer falar comigo, tudo bem. A espada no altar, na verdade, não sai. Acredite, eu tentei. Vamos ver aqui o que que tá rolando. E aí, velho. E aí, velho. Eu achei que eu não me enganquei! Olha! É incrível! Ah, eu não me enganquei. tá bom vai eu não vou pra lá então vamos lá o direto do santuário falar com esse malandro aqui será que eu calculei o meu estoque estou vendendo menos estou vendendo menos gente do que nos anos passados está vendendo pessoas é traficante de um ano que porra é essa? acho que essa legenda ficou meio errada então vamos lá, vambora lógico bom aqui é um ponto de interesse aí eu aperto esse botão Hããã... O Cêidão é tão bonitinho... Parece que é uma cidade que permanece. Eu acho que é só isso. Eu não me sinto muito de vergonha. Por isso... Eu sempre me sinto muito de vergonha de Gigi. Gigi tem um grande grande poder. Eu acho que é isso. Essa cidade é muito forte. Eu acho que é um pouco ruim. Eu acho que é muito ruim, Mikulio. Eu acho que ainda. Mas, honestamente, eu gostaria de fazer muito tempo. Eu acho que Hyouma também é muito importante. Nós somos realmente sem poderes, né? Hyouma, como é que você vê o Hyouma? Isso é difícil, mas não é nada. Eu não tenho a força de jorca para nós. E por isso, Hyouma tem a razão para o Hyouma. Faz sentido Tá, e aí agora? Olha o que eu achei aqui Você pode recuperar alguém usando a garrafa da vida Beleza, ganha um PA Esse PA que aumenta toda hora Eu não entendo pra que serve esse PA Mas tudo bem Vamos dar uma olhada no mapa Tem algum outro lugar que eu tenho aqui Ah, ali, ó Lá pra trás, então vambora Se bem que vocês viram que tem outro ponto de interesse Lá pra frente, né Será que dá pra eu ir pra lá? Ou o cara vai deixar? Tá, eu já passei direto Relaxa Cidade gigante, né, cara? Ah, não vai dar pra entrar É, então Não vai dar pra entrar lá Pra ver o ponto de interesse que tem ali Bom, então vamos Voltar Olha um baú aqui Muito inteligente Botar um baú no meio da cidade Então tudo bem Cor é milagrosa Garrafa da vida lá Mano, eu tô ganhando muita garrafa da vida Então O jogo É Tudo bem que eu botei na dificuldade normal, né Mas É Tem muita opção de recuperar o nocaute Né Do Ó, vou ganhar de novo Anel do vácuo Reduz dano de ataques não elementais Vamos dar uma olhada aqui Se dá pra gente Ter algum diferente Né, tudo igual Então vambora Opa Então vamos voltar lá na estrelinha Lá pra trás Pra gente Continuar A campanha Que a gente tá atrás da lixa Ó o garotinho lá Do que o veinho Deu uma zoada nele Eita porra Desta Desta Bem, Téji Tempo Eita Desta Eita Fora E aí é agora, hein? Vou voltar lá pra fila, cara Agora eu me perdi Ah, tá Porque eu acho que lá na fila Que é o melhor Melhor oportunidade aí Pra gente Ó, tem um vendedor aqui Não tem como Falar com ninguém aqui, porra E agora, hein? Ah, tem o distrito dos nobres ali Que é só ir no reto ali Então vamos pra lá Porque aqui nesse mapa a gente já Olhou tudo, né? Assim, eu tô achando a cidade muito bonita, né? O gráfico tá bem Legal mesmo Eu tô jogando no PC Ele tá bem otimizado O processamento dele Eu não vi travar nenhuma vez Tá muito bom o jogo, cara Olha o tamanho dessa construção, cara Muito grande Muito legal Eita, porra Eita, porra Eita, porra O cachorro já tá indo atrás dele, vamos, vamos, vamos perseguir. Calma, cachorro. Porra, dá um tempo, mano. Cachorro é muito rápido. Tá, merda, eu perdi o carro. Isso. É, ele só pode ter vindo por aqui, só. Eu vou tentar fazer combinações de ataque, porque eu só uso, por enquanto, o A e o B, né? Então, vou tentar usar melhor, em vez de apertar todos os B, porque você pode dar 5 ataques de cada. Vou tentar fazer uma sequência, ver se o personagem faz o combo mais interessante, né? Porque a batalha tá muito simples, então eu quero ver se eu consigo fazer combinações melhores, né? Eita, olha. Cara, você vai apanhar tanto agora, presta atenção. Caçador de frango é foda. Eita, olha. Eita, olha. Eita, olha. Eu? Eita, olha. Eita, olha. Eita, olha. O que é isso aí? É, eu continuo não conseguindo fazer uma sequência legal. E aí? Eu vou fazer isso. Vamos, Junkie, já vamos! Vamos, Junkie, já vamos! Junkie, Junkie, já vamos! Junkie, Junkie, já vamos! Junkie, Junkie, já vamos! Vamos, Junkie, já vamos! Bom, eu vou fazer isso. Eu não sou mais uma pessoa que é mais forte. Eu sou de uma pessoa que não tem gente ainda não. O que ele tem, já vai se tornar um enorme. Que eu vou fazer isso. Junkie! Eu estou muito bem, Junkie! Miu Lago! Eu vou ter um dela. Você vai fazer isso. Porque eu não estou conseguindo. Eu não consegui fazer isso, não é? Eita ferro... Você está mal, né? Eu não falo nada. Não falo nada. Lunar, você esqueceu de me esquecer? Mano, fodeu. É, eu acho que você não tá numa posição de negociar, cara. Não, não. Não há dúvida para nós. Se você quiser, se você quiser fazer o que você quiser. Por que você vai te ensinar? Eu falei com o Gyoji. Eu acho que é melhor eu ir para você. Miquelio, você está bem? Ah, o que é que você está fazendo? É, Mikileu, você tem um burro aí como... ...como parceiro, porque ele não vai saber te orientar o que aconteceu, não. Orbe de Benson, legal, ganhei um item aí. A proeficiência do tiro aumentou. Tá. Espada antiga, brinco antigo. Ataque de Ars mais 4%. Aumenta o meu ataque em 87. Com Ars, vamos ver anel. Tá tudo igual. Bota de combate, eu nem lembrava de ter ganho isso. 20% de redução de atordoamento. Legal essa bota aqui, cara. Uniões E. São habilidades bônus ativadas ao colocar duas ou mais habilidades na linha horizontal. Isso pode ser útil para lutar contra um inimigo específico, já que o efeito da habilidade se mantém num elemento. Você pode receber um bônus para criar uma coluna de 5 habilidades básicas ou tirar a do meio e criar dois pais dobrando o efeito do bônus. É, esse negócio aí de combinação, você é obrigado a guardar itens. A guardar os itens aí para você poder ter uma variedade de combinações e tudo mais. Garoto, separação. Defesa em Ars mais 4%. Não, deixa do jeito que tá. Que ele vai aumentar para 90 o dano com Ars, que legal. E aí eu fiz uma pilha, porque eu coloquei esse colete e a bota que tem um elemento ali igual, né. Quanto mais você equipa uma mesma habilidade, o efeito vai ser melhor e tudo mais, né. Bom... É só esses dois equipamentos que estão em lugares... Como vocês podem reparar aqui no canto direito, tem a... Aqui, ó. Eu tenho dois aqui, ó. Ainda bem que eu olhei aqui e tem um botão ali, ó. Eu tenho dois equipamentos aqui nesse elemento fogo e dois aqui embaixo. Então, se eu conseguisse juntar equipamentos na mesma pilha... Ó, aqui ele já tem... Ó, aqui vai para 103. Ah, mas aí eu já tenho equipado ali. Tá bom, do jeito que tá... Talento de suporte. Ele tá criando item... É... Criando... Comida, né, para recuperar e tudo mais. Carga... É, aqui são os... São as combinações de... Bom, vambora, vai. Vamos... Continuar a campanha. Vamos ver se eu consigo agora entrar pelos fundos aqui. Porque a gente tinha tentado, né, da outra vez. Ó, agora tá liberada a passagem. Que se eu for para o que eu quero ver a festa? Mas... Tem... Quer dizer... Você vai voltar ao frente, né? Mas... Então... É... Eu tenho que trabalhar com o plano. É... Então... Eu sei que... Não faço uma empresa só em outro lado. Você está com急o... Eu... Não! O que é isso? Não, não é isso! Bom, eu sabia que ia dar errado, mas tudo bem, né? Se eu puder me ajudar, é muito feliz! Então, o dinheiro é necessário, né? Ah, que filha da mãe! Ah, eu acho que eu não tenho essa grana, velho. Eu acho que eu não tenho essa grana, velho. Ahn... Eu não vou entregar grana nenhuma, eu vou... Eu vou lá na fila, mano. Vamos ver como que vai rolar na fila lá, porque... Eu não vou ter essa grana, cadê? Eu tenho zero de grana, não tem como. E outra, eu não quero entregar a faca da menina também, né? Eu prefiro ir na fila. Mais garantido. Eu não posso fazer isso. Eu não posso procurar alguma coisa. Eu não posso procurar. Ô, guardinha, me ajuda aí, pô. Puta merda, o jogo vai me obrigar... A conseguir a grana. já que eu não vou ter a grana né bom vamos ver vai como que a história vai avançar ai quer ver tenho certeza eu vou falar que eu vou entregar eu vou falar que eu vou entregar o dinheiro eles vão falar que eu não tenho dinheiro vou ter que caçar alguns animais para voltar a entregar a grana vai ser bem isso vai ser uma com este feste zinha é o nome de montanha no ano aí ó já nem que cai toro cá tá faca da menina no meu nome do carro o cachimbo verdade você é muito bonzinho cara ok 急いでたんだもんねすぐ行こう さあ行こうか ele se esconde da câmera é incrível ele vira de costas assim não beleza Legal, vambora. É que o dinheiro fica tão fácil, né? Isso, esfrega na minha cara. Então, vambora. Vamos continuar aqui. E falar com Alisha. Hummm... Você acha que você não pode ver o templo aqui? Ahahahah... Até agora. Bom, estou no festival e... Nossa, dei um passo. Por que não continuou a cutscene direto? Provavelmente é a vila do jogo. Sirei, o Mieko-Ei é a propósito do jogo. Não é só isso. Na verdade... A verdade é verdade. Tem muitas pessoas que não pensam muito bem. Mas... Eu não posso fazer isso. Mas... Alisha... Obrigado, Slay. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer. Eu vou começar a ser o final do séquençai. Eu vou começar a fazer o final do séquençai. Eu vou começar a fazer o final. Eu vou olhar para o final. O que é a equipe do séquençai? O que é isso? É incrível. Sim, Slay. Eu vou olhar para o final do séquençai. Sim. Eita, o outro dormindo ali. E pela animação de abertura do jogo, ela vai fazer parte do seu time. O que é que eu não vejo todos? É o final do séquençai. Se eu falar com ela, você não vai descer a mão. Não é uma pessoa comum. Não é uma pessoa comum. É incrível! É verdade! Não é uma pessoa comum. Mícuri. Mícuri. Eu? Eu? É verdade. É verdade. É verdade. A gente. 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 Que voz de velho. Para ela. Para ela. Mas a gente. A gente. Tempo. Empez. Mas. Lembre. Esse é o que. Tempo. 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 O que é o que é isso? Eu acho que não há medo. Vá, portada do homem dos jovens. Vá, portada do homem dos jovens. Vá, portada do homem dos jovens. Ah, ela deve ser a Seraphim que acompanha a maminha ali. Alice. O que é que você está fazendo? Você está me fazendo isso? Você vai se tornar a trabalhar? Ei! O que você está fazendo o prédio e o prédio de trânsito? Para que você possa fazer o que você está fazendo. Você está me fazendo isso? Você está me fazendo isso? Você está me fazendo isso? Eu não estou te preocupando com isso! Não, não, não! Você está me fazendo isso? Não, não! Bem, você vê! Queça-se! Você está me assustado... Esse bordo... Não é nada! Não é a verdadeira do trabalho do presidente! Para você não é um atendimento de guerra, você vai se torcer a um homem para que você tenha sido tão difícil. Alisa! Você não tem que ser! Não tem que ser! Eu não tenho que ser um homem! A gente vai morrer! Não, 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 não... Eu gostei da sensação de urgência. Ah, agora que você falou isso. O que você falou isso? Você quer dizer isso? É isso aí. Então... Você pode me perguntar o nome do seu nome? Ah... Sim, eu sou Laira. Laira... Eu quero pesquisar os lugares do mundo. Eu acredito que os conhecimentos que estão vivendo no passado. Eu acredito que o meu夢 é... Eu quero saber como When I was told, E as pessoas se salvarem, E como quando quando começam a viver feliz com a esperança. Eu acredito que o meu l吃, Eu estou lembrando para salvar o seu lugar... Eu sou que vocês são! E se procuram o meu caminho, Eu vou me ter rootso. Você é... Você... Eu sou Laira. Eu sou Laira. Eu sou Laira... Eu sou Laira. Você é Laira. Eu sou Laira. Eu estava sempre esperando. Que gore-o-um-mai, 純粋-de-quiorra-na-cocoro-o-mo-chi, se eu sou um voz, que o meu voz está교ada... Hum... Ok, os três-sãs, Ken-on... Que rosto! Muito bom! Gostei dessa sequência toda. Gostei dessa sequência. 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 E aí? Gostei dessa sequência. Gostei dessa sequência. Gostei da rock. Dessa sequência. Essex. Bom pessoal, então eu vou ficando por aqui, vamos ver se eu vou tomar o controle. Não, tem mais cutscene, então vamos... Beleza, bom, então nós conseguimos virar o... O pastor aqui, o escolhido, então nós temos o poder da menininha ali, que eu esqueci o nome. Eu acho que... eu acho, né? Eu não sei, mas eu acho que a ideia do jogo é eu ir coletando esses serafins e cada vez mais ter poder e... E eu não sei se eu vou invocar eles pra atacar ou se eles vão ser companions igual esse serafim aqui, o Mikileu, né? Bom, mas legal, tô gostando do jogo, gostei do que eu vi até agora. Espero que o combate fique mais complicado, mais interessante. Até o momento eu não tenho controle algum do que tá acontecendo, mas tudo bem, tá no início do jogo. Bom, espero que vocês estejam gostando dessa série. Enquanto eu gravo esse episódio, esse é o quarto episódio, eu não publiquei ainda nem o primeiro. Então eu tô curioso pra ver a opinião de vocês, o que vocês estão achando. Então deixe nos comentários, vamos trocando uma ideia, vamos conversando. Se você gostou, dê like, compartilhe todas essas paradas que vocês manjam aí, que vai ajudar bastante o canal, tá bom? Então um grande abraço, fui, valeu! Tchau, tchau!